Uma hora e dez minutinhos, agora a gente fala que depois de alguma tensão envolvendo governo brasileiro e governo chinês, o presidente Jair Bolsonaro começou a semana dizendo, afirmando que o Brasil precisa de fato da China, mas que a China precisa muito mais do Brasil. O Bolsonaro que deu essa ênfase, dizendo que isso acontece pelo fato, por conta justamente da relação comercial da importação de carne. Bom, sobre esse assunto a gente conversa agora então com o professor de Economia Internacional pelo INSPER, o professor Roberto Dumas, sempre conosco. Boa tarde, professor. Bom, queria a sua análise a respeito dessa fala do presidente. De fato, China precisa mais do Brasil? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Thaís. Veja, nós exportamos a maior parte do nosso agronegócio para eles. Por exemplo, em termos de soja, só esse ano nós exportamos 88 milhões de toneladas. A China é o nosso principal parceiro comercial. Não adianta a gente ficar reclamando que isso está certo ou está errado. E por motivos conjunturais e estruturais, ou seja, conjunturais, porque eles tiveram o problema da febre suína e estruturais. Não precisa cada vez mais da gente, é verdade. Por exemplo, 73% da nossa soja vai para eles, 87% da carne bovina, etc. De fato, as pessoas precisam comer. Nós exportamos para a China, União Europeia, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Mas a China também compra dos Estados Unidos, Argentina, Austrália e Brasil. Só que aí tem um problema, sabe, Patrícia? Achar que essa dependência só vai aumentar com essas insinuações é um pouco ingênuo. Porque a declaração é verdadeira para os dois lados. A China precisa de mim. E se a China não comprar de mim, eu vendo para quem? Aí a pergunta que fica, sem ideologia, é saber quem vai diversificar primeiro. Nós vamos diversificar as nossas vendas para outro país que compre tudo isso? Ou será que a China vai ter um plano que vai buscar diversificar e ficar cada vez mais dependente do Brasil? Agora, a gente já sabe que do outro lado já começou a se mexer. A China já fechou acordo comercial, é pouco ainda, mas ela já está se mexendo. Fechou acordo de exportação de produtos agrícolas, como soja, carne e bovina, com Quênia, Etiópia, Namíbia, África do Sul, Tanzânia e Botsuana. São países mínimos que ainda não estão machucando a gente. Pode até em longo prazo mudar o eixo. Não é agora. Eles não têm know-how, precisam de investimento e capacitação, mas isso daí a China pode colocar dinheiro lá. Precisam de correção dos solos, ainda não têm competitividade. E o que é, entre aspas, para a gente ver como a China está se mexendo com o receio de ficar dependendo do Brasil. Eles já fecharam com a Rússia, uma aliança da indústria de soja, para poder produzir soja tanto na Rússia como no nordeste da China. Então fica aquela coisa, tá? Todo mundo tem razão. Eu dependo da China, a China depende de mim. A pergunta é quem vai diversificar primeiro? Eles saíram na frente. Ah, mas esse ano eu estou tranquilo. É verdade. 2021 eu estou tranquilo. Também é verdade. 2022 vai começar a diminuir a minha dependência. E outra coisa, achar que a China pode nos retalhar só no agronegócio é um pouco de ingenuidade. Porque, veja, a China é o Estado, não tem governo. É o único governo lá. É ditadura. Não é comunismo, como a gente sempre fala. É um capitalismo de Estado. Mas eles podem prejudicar as empresas brasileiras. Ou seja, eles vivem dando avisos para todos aqueles que se medem. Ninguém está defendendo isso ou aquilo. Mas muito cuidado, porque a única coisa que vai bem no Brasil é o agronegócio. Eu dou uma insinuação dessas, eles procuram diversificar. Aí fica a pergunta. Do meu lado, eu estou diversificando? Caso eles se diversifiquem até 2024? Por isso que você chega e fala. Tá, mas e 2022? Como é que fica? Eu não estou vendo mais a exportação crescer como crescia de agronegócio para a China. Vou ter que procurar outros negócios. Eles querem diversificar e vai continuar. E isso é uma coisa que não... Veja, não há necessidade de se falar. Todos sabem, todos compreendem. Mas é a mesma coisa que você está falando das peças do jogo antecipadamente. Só que ao falar a tua estratégia, ou melhor, ao comentar o status quo, você não adota nenhuma estratégia. O nosso competidor ou o nosso comprador, ao ouvir a minha declaração, já está tomando uma estratégia, saindo e diversificando. Achar que é pouco, é pouco. Mas para um país que não cresce, ou que cresce, que cresceu no ano, nos últimos 10 anos, 1%, ainda a única coisa que foi minha força motriz, o agronegócio, ainda vou falar mal do meu principal comprador, não quer dizer que eu estou defendendo. Mas é ele que compra de mim. Ora, eles já estão diversificando. E o que o Brasil está fazendo para achar outros compradores para os nossos negócios? É aí que fica a questão, que eu tenho um bruto receio, qual seria o meu motor de crescimento para os próximos 5 anos, já que eu estou... E a questão não é só a China, né, Patrícia? É a questão do jeito que eu estou respondendo aos Estados Unidos e do jeito que a gente está respondendo à União Europeia em questão da agenda ambiental. Quer dizer, no final das contas, só amplificando, eu estou brigando com todos os meus compradores, e eles vão nos retalhar. Por falar nisso, o senhor falou de China e dos Estados Unidos, a China foi um tema muito delicado durante toda a campanha eleitoral nos Estados Unidos, e por lá o presidente eleito Joe Biden anunciou a ex-presidente do Federal Reserve, a Janet Yellen, como a secretária de Tesouro. Como é que o senhor avalia essa escolha, né? Qual é o impacto dessa escolha até no mercado interno? Veja, é uma escolha que simplesmente agrada gregos e troianos. Ou seja, ela é um pouco centrista, ela agrada tanto os democratas, lógico, não os outliers, os democratas mais como Bernie Sanders, etc., mas agrada os democratas e os republicanos. Ela é admirada por economistas e toda a estirpe que a gente, vamos dizer, respeita do lado, por exemplo, Joseph Stiglitz, ele é uma parte um pouquinho mais da esquerda, mas pelo outro lado, o Kenneth Rogoff, que é um economista mais à direita, também admira. Então, você tem aí uma secretária do Tesouro, um secretário do Tesouro, e de fato vai continuar olhando o mercado financeiro, vai continuar olhando Wall Street, mas também vai querer fazer uma política fiscal expansionista de tal sorte que vai querer endereçar os problemas de saúde, de educação e de moradia que tanto a aflige, pelo menos nos discursos que ela coloca. E a gente fala, não, mas será que vai mudar tudo? Não, ela vai fazer uma política fiscal expansionista. Agora, precisa tomar cuidado que política fiscal expansionista, falando no economês aqui, ela tem uma certa elasticidade PIB. Para onde vai esse dinheiro? Se eu mandar dinheiro através de uma política fiscal expansionista, jogar nos bancos, e os bancos acabam usando esse dinheiro para que as empresas se realavanquem para recomprar as ações, não é isso que ela quer. Então, ela vai fazer uma política fiscal expansionista direcionada, por exemplo, à pequena e média empresa que gera mais emprego. E que isso é positivo. Não vai direto cair no Wall Street, vai cair um pouco mais no Main Street, que é o caso, principalmente, no que tange a respeito de moradia, educação e saúde. Era mais ou menos o discurso de John Biden e de Barack Obama. Então, ela é uma pessoa que agradou todo mundo, e isso já está mostrado até nas boas. Você falou, olha, não vai ser uma pessoa completamente pró-Wall Street, mas também ela vai ser uma pessoa muito mais pensando em Wall Street, sem esquecer de Main Street. Não quero dizer que ambos estão completamente descolados. Mas a política fiscal expansionista, ela vai ser mais direcionada à parte de baixo da cadeia. Ok, muito obrigada, professor Roberto Duma. Só complementando, né, Janet Yellen, aliás, que é a primeira mulher a comandar o Departamento do Tesouro Americano em 231 anos de história, né? Que importância que isso tem nos dias de hoje. Foi a primeira mulher presidente do Federal Reserve, então, e ela fez um belíssimo trabalho. Na gestão de Barack Obama, saiu de lá assim que Donald Trump assumiu a presidência, e agora volta no governo de Joe Biden como a primeira secretária do Tesouro Americano. Obrigada, professor, até semana que vem. Eu que agradeço. Muito obrigado, abraço. Até.